E aí, mano, já fez sua fezinha? Ainda não? Então dá uma brincada na KTO, parceira do Charla Podcast. Cupom Charla, você ganha 20% de bônus no primeiro depósito. No futebol brasileiro injustiçado? Não, não me age injustiçado não, cara. Ou que colaram rótulos, assim. Ah, o retrans... Isso sim, isso sim, isso não tem dúvida. Colaram um rótulo que hoje tá na moda, né? Cara, eu fui, eu fui, como é que se diz? Eu fui precursor, velho, dos três volantes. Hoje estão usando três volantes, três zagueiros juntos. E ninguém fala nada que é retransqueiro. Então tá tudo bem, cara. Eu acho que não, eu acho que a imprensa tem a necessidade de, às vezes, colocar rótulo em alguma pessoa, ou rótulos, né? Ah, porque os treinadores do Sul são assim. Ah, porque o treinador carioca, ele é pra frente. Ele é isso, ele é um cara que gosta de jogar. Ah, o treinador paulista é o misto dos dois. Eu vou dizer pra vocês o seguinte, ó. Quem leu o livro, Os Números do Jogo, que é bem atual, tá? Que são, é um livro escrito por dois ingleses, que diz o seguinte, tá? Tem o quê? O livro, 10 anos. Feito uma pesquisa na Europa, nas cinco maiores ligas da Europa. Conclusão. Quem defende, ganha mais de quem ganha. Quem só ataca, né? Vamos dizer assim. Quem defende bem, ganha mais do que o que ataca. Então, eu não tô dizendo que a gente tenha que ser defensivo, não. A gente tem que ser equilibrado. Equilibrado. A gente tem que ser as duas coisas. É isso que a gente, é isso que o treinador, tô falando por mim, é isso que eu sempre procurei nos meus times. Tu não pode ser um time ofensivo se tu não tem qualidade. E tu não pode ser só um time defensivo se tu tem qualidade. Então, esse é o grande segredo do futebol. Esse é, eu acho que o grande ponto, e a minha carreira é marcada por isso, procurar sempre o equilíbrio das coisas. Atacar bem e defender bem. Atacar bem e defender bem. Então, isso que a gente quer no futebol, tá? Então, essas coisas são primordiais pra um treinador de futebol. E eu acho que eu consegui isso em alguns times. Em outros, não. Mas em alguns times eu consegui. O Internacional da Libertadores, eu consegui fazer isso. Tanto que eu tenho uma recompensa e uma história fantástica, que é o beijo do Pelé. Quando nós recebemos a Taça Libertadores. O Pelé, no meu ouvido, me disse isso. Cara, tu resgataste o futebol brasileiro. Muito obrigado. Digo, porra, tá me agradecendo de uma coisa que tu é? Cara, eu chorei. Eu tenho fotografia, eu choro. É lógico, forte demais. Então, é demais porque o cara é simplesmente o símbolo mundial. Então, uma lenda mundial. Então, a gente tem essas situações. Uma coisa é muito importante na nossa vida do futebol. É momento, momento, momento. Mas daqui a pouquinho, se vocês puxarem o assunto, nós vamos falar de seleção brasileira de novo. E a respeito do que o Diniz tá falando. É momento, aproveita o momento. Aproveita o momento que passa. Tudo passa. Caraca, você tá no palco com o Pelé, na final da Libertadores, a maior conquista da carreira é um negócio. 50, 60 mil no campo. Caraca, mano. De fato, cheguei lá, né? Cheguei lá, né? É. Mas agora tem que perguntar. O Somos me ajudou, né? É. É. O Somos me ajudou.